Cascares Cascares Se soubesse acontecer Corriga no olhar O teu sonho de viverás Achei-te E ao chegar no amanhecer Não terás que aceitar Entrar no jogo é porque Para procurar um lugar Um lugar só Está sempre teu Sei que é o sonho E não Entrença mais ninguém O teu Lugar só Se soubesse acontecer E sonhar É só viver E viver E viver Imaginar Vais 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 conquistar Um lugar Vais 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 Vai Vais Vais A CIDADE NO BRASIL